E aí galera, aqui quem fala é o Fred, mentira. Então galera, aqui quem fala é o Joey. Eu sou o dublador do Funny Guy dos Five Nights at Freddy's 2 e 3. Eu acabei de enviar o áudio do 3 para o Martins e queria agradecer o apoio de todo mundo que fez demorar bastante os áudios desses galos malditos. Eu queria agradecer o apoio de todo mundo que pediu por mais Five Nights at Freddy's. O pessoal que compartilhou, o pessoal que comentou bastante, o pessoal das lives, o pessoal que baixou bastante os games. Muito obrigado pessoal. Se não fosse o pedido de vocês, quem quer? Se eu pudesse eu dava um galo de presente para cada um. Se não fosse o apoio de vocês, nada disso eu estaria realizado. Então, aqui vai um abraço do Funny Guy. E... Boas festas para todo mundo. E até o próximo... Até... Five Nights at Freddy's 6, ou Pizzaria Simulator. E aí... Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL